Música não é a combinação dos sons? Não é a arte que exprime os nossos sentimentos mediante os sons combinados? Não é isso? Música não é isso? Então você precisa o que? Saber usar essas combinações para daí extrair os elementos. E quando você parte da música, você consegue entender quais são os elementos sonoros que estão ali, os materiais sonoros, como eles estão organizados. Você consegue direcionar o conteúdo, você consegue pensar nas atividades que você vai ensinar para os alunos, como que você vai manipular aquilo. Como que você vai ensinar aquilo? Também consegue usar esse repertório para transformar em uma apresentação com essas crianças. Então o que você vai trabalhando durante as aulas, você vai construindo para depois poder apresentar, não precisa virar uma apresentação do zero, é o que as crianças realmente aprenderam. Então por isso que é muito importante começar do repertório, da música que você vai ensinar. Não pense que trabalhar com criança, você precisa trabalhar um repertório estritamente infantil. Quando a gente infantiliza demais os nossos alunos, dando para eles só esse repertório que é muito, muito infantil, a gente limita um pouco o que eles podem avançar. A gente limita um pouco a capacidade que eles têm. Porque pensa, é um cérebro limpo, é um cérebro que está igual uma esponjinha. Tudo ele está ali filtrando, tudo ele está aprendendo. Então é o momento da gente entregar para esse aluno o estímulo, trabalhar a questão da apreciação, para que ele possa depois saber fazer as escolhas dele. Ah, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu acho legal, ah, isso aqui é diferente, nossa, aqui tem um elemento surpresa. Nossa, que legal aqui, olha, os instrumentos aqui trabalharam dessa forma. Nossa, o timbre dessa pessoa aqui, né, a voz é diferente. Então é importante que a gente apresente esse leque de possibilidade para os alunos. E isso se dá por onde? Pelo repertório, para a música que você vai levar.